Oi gente, voltando aqui depois de tanto tempo, vou gravar um vlog pra vocês, na verdade vários vlogs e tô falando baixo porque aqui tem muita gente, né? Que vergonha. Mas, vou estar aqui na rodoviária e agora são 15h para 7h, o ônibus vai sair 10h para 8h da noite. E a gente tá indo para a gramada. E vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, tá? Eu aqui faço as bolsas, aqui, e é isso. Então, vou mostrar tudo pra vocês o que tá acontecendo lá. Vou filmar vários vlogs. O que tá acontecendo eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês venham. Volto já! Então, a gente já está aqui em Caxias do Sul e estamos esperando o nosso ônibus. A gente poderia ter pego um ônibus, agora são 5h30, 5h40 e a gente poderia ter pego um ônibus pra sair às 6h, aqui pra gramada. Mas, a gente tem que pegar passagem de volta e a gente tem que esperar o bônus da nossa empresa, da empresa que a gente vai voltar a abrir e só abrir 8h. E a gente vai ter que comprar passagem de volta e passar de volta e pegar o ônibus de 8h30 pra gramada. E tomara que descer com essa, porque a próxima só é 11h da manhã. E é isso. Por enquanto, vamos ficar por aqui, esperando. Tá indo agora aqui de Caxias, Caxias do Sul. E a gente está saindo 8h30. Provavelmente a gente vai chegar a umas 10h30. São 2 horas de viagem. E é isso. Quando chegar lá eu mostro pra vocês e vou mostrar tudo o que está acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá. A gente acabou de chegar aqui na rodoviária de gramada. São exatamente 2h de Caxias do Sul pra cá. Realmente 2h mesmo. E a gente está aqui agora. Chegamos agora. E a gente já veio lá pro hotel. E a gente está aqui na rodoviária. A rodoviária é bem diferente. Bem diferente do que eu já tinha visto em todas as rodoviárias. Eu nunca tinha visto uma assim, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque ela é bem rústica, sabe? Coisa bem diferente. E vou mostrar também aqui a visão daqui pra vocês. Eu passei aqui e vi esse balançador aqui, ó. Olha que parece como é bonito. E... Venho aqui mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. É um balanço. E... Gente, eu cheguei aqui agora e já estou encantada com tudo. É muito lindo aqui. Perfeito. Muito bonito. E... Sei que vai ter muito conteúdo pra mostrar pra vocês. Pra cá, tudo bom? Muitos vídeos, muito conteúdo pra vocês. Tá? Aguardem que vocês vão ver o que vai acontecer durante esses sete dias dessa semana. Tá bom? Então, gente. Já chegamos aqui no hotel. Aqui o hotel aqui atrás. É... Chegamos agora há pouco. Só colocamos nossas malas lá dentro. E... E é isso, gente. É... Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como é aqui. Pra vocês verem como é que a rua e como é o hotel. Então é isso, gente. É... Mostrei pra vocês nesse vlog como foi a viagem. Como foi... É... A nossa chegada até aqui. No Tegramado. E... Mostrei aqui a frente do hotel. E... Esse vai ser o vídeo de hoje. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha. Deixa um like. Se inscreve no canal. Se não, é inscrito ainda. Tá bom? E... Nos próximos vídeos eu vou mostrar tudo como vai ser. É... O nosso dia a dia aqui. Eu vou fazer um tour pelo quarto também. Aqui. E... É isso, gente. Eu espero muito que vocês acompanhem os próximos vídeos. Que vai vir muita coisa legal por aí. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.